Se o pavão lhe pegar, você não come ração mais não, viu? Se você está com ração todo dia, você tem que ir embora. Não pode deixar o pavão lhe pegar. Você está escutando? Seu safado. Se o pavão lhe pegar, você tem que ir embora. Espera aí, rapaz. Uoooooo! Motherwork handles! Esse carro não vai atrapalhar, não. Vamos lá na frente e olhar. Ô primo, aqui não tem como marcar não. Eu vou olhar no seu. Vem pra cá. Ei, pavão! Ei! Cadê esse caçada? Cadê esse caçada? Joga o ringa pra cá. Amei, amei. Pode descer. Ei, pavão, quando sai aqui está rolando, né? É, não bota por na frente. Tem que sair a frega. Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ae, garoto! Ae, garoto! Não põe sair aí. É? São dois seguros. Mas fica os dois aí no buraco. É tudo certo. Projeto Brisa. Aqueirama do Sergi Pavão no Projeto Brisa. Esse ônibus vai beber água lá no sertão. E é mesmo, frio. A água todo. Poxa! Mas rojo eu pistou que esse bico dá. Nem o trono acompanha o nosso, tá aí filmando. Pôde, pôde! Pôde! Pôde aí! Pôde, pôde! Pôde, pôde! Pôde? Pôde, pôde. Vai, solta! Pôde, pôde! vai descer do bairro vai descer do bairro vai tirar a corda do bairro com boa gente tira a corda ae 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 parabéns Virou a fama do boi. Vai, cachorro. Vai, duro. 4 minutos e 22. O lijeiro. O lijeiro. Vai, duro. Esse é o nosso boi projeto. Pegou o boi pra J. 이름. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha o agra aí, pegou o boi projeto. Foi foda, deram 15 minutos aí! Com quatro federocotas, Raqueiro! Os homo rochedos do raio da fé! Foi coda! E o boi, Pavão? Foi o que, Pavão? Foi um pouquinho, Boi! Não ventou a rocha, não! Não ventou não, se virou, diz que nem o trono pega, mas tem o quê, Pavão? Mas a cantada daqui é tudo que o Pavão hoje voava, voou! Bateu no cavalo de trono! Pavão bateu no rumo certo! Foi certinho aí a pancada! Olha o dinheiro aqui da aposta do Boi Projeto, Aqui disseram que o Raqueiro Pavão ia voar, mas ele voou, foi no Boi! Foi! Vai voar agora! O organizador deixou o dinheiro pra eu pagar aqui, olha! Pergunte o velho, o rei tá remanjado! 100! 200! 300! 400! 500! 500! Aqui em Pavão! Deixa eu dar pro rei pra entregar que Deus abençoe você! Parabéns! Obrigada galera, ele trouxeu por mim aí! Uh, bro! É coisa!